Meu amigo, nesse carnaval, faça bonito na avenida, entre com o seu carro, alegórico? Não, é o seu carro aqui da Z-Veículos, né Marcão? É isso aí, Bordone. Vamos começar a nossa folia de preço aqui na Z-Veículos, hein? Volkswagen T-Cross 2020, carro super completo, bem acima da média, com apenas 16 mil km rodado. Olha isso, gente, 16 mil km, carro zero. Por apenas R$ 110,900. Sensacional, agora mais uma oferta que merece nota 10. É isso aí, Chevrolet Agile LTZ 1.4, carro completo também, por apenas R$ 30.900. E para a gente fechar o nosso desfile de ofertas? O melhor sempre fica para o final, L200 Triton GL 4x4 Diesel, de R$ 108,900 por R$ 105,900. Agora você que está vendo a gente aqui em Garapé, na região, sabe aquele seu carro alegórico que está parado na sua garagem? A Z-Veículos quer comprar. Traça para mim que eu vou comprar. É isso aí, seu carro de qualidade está aí na garagem, baixíssima quilometragem, pode trazer que a Z-Veículos paga o melhor preço do mercado. Você está vendo aí já os contatos, tem QR Code na tela, já pode começar a negociar tudo por lá, não é isso? É isso aí, Z-Veículos, pode vir que dá negócio. Então vem! Vem!